Mais uma festa cheia de gostosa, não é isso meu sacado? É, sensacional. Não é porque a gente tá de branco que a gente vai passar a noite em branco, não. Eita nóis, é Gustavo Luan. Ah, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Ah, tem da fora quem tá? Quem tá dentro doce? Eu quero entrar. Que isso? Qual o seu nome? Caroline. Caroline é um doce bom de comer, né? Ah, com certeza. Isso aqui não é cocô de pomba, mas cai do céu. Aqui a pombinha, a banaca na paz aqui. Mas eu não quero deixar sua pomba na paz não, viu? Eu não sei quem tá mais forte de estourar. Ou essa blusa aqui, ou minha calça, rapaz. Dá oi pra mim. São dois beijos, eu sou carioca. Da onde eu venho são 27 beijos. E o final é na boca. Ah, não. Você é solteira por quê? Porque eu não gosto de compromisso. Eu também não. Tem como a gente sair hoje, você nem me ligar amanhã. É isso. Eu faço tudo, tudo, tudo. Faço tudo pra poder te queber. Conhece a música, rapaz? Não lembro, velho. O que você tá fazendo da vida? Eu tô vendo suas fotos na internet, seguindo você no Twitter. Olha o tamanho dessa mulher. E eu tô falando que é de cair o queixo, viu? Pois é, né? Eu sou maior que tu. Se você quiser, eu posso te responder a sua altura com o negócio que eu tenho aqui, que é a sua altura aí. O que? A barriga? Fala uma frase. O que representa essa balada hoje pra você? Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Você gosta de mulher magrinha, Luan? Ah, eu adoro, viu? É fácil levantar, né? Fácil. É tão fácil levantar que já tá levantado, viu? Dá pra fazer barra aqui. Qual o seu nome? Dalita Santana. Calma, é a minha parente. Parente não dá pra beijar, né? Não dá mesmo. Então beija ele, vai. Tu não faz o meu tipo. Quem faz o seu tipo é o funileiro. Tá bom? Quem faz o meu tipo é qualquer um menos você. Você vai beijar ou vamos terminar a entrevista agora? Não, vamos terminar agora. Ei, isso. Você conhece, Luan? Ah, conheço. Minha chefe. Sua chefe? Você não percebeu que quando ela chegou aqui já me deu um aumento? Show de imitações aqui da gatinha. Imita Zacarias. Olha assim, ó. Faz assim, ninguém consegue fazer isso. Enquanto o Luan Sacana tá ali resolvendo os problemas, Eu vou dar um beijo na minha mulher aqui. Ó, Luan, olha essa mulher aqui, rapaz. É uma hora dessas que eu queria ser vez igual a você, Luan. Por quê? Favela do Brasso, rapaz. Se fosse pra beijar na boca, quem você beijaria? Ele. Ó, pensou bastante, hein? Olha só a mulher aqui, Luan. Meu Deus do céu. Dá uma voltinha, moça. Meu Deus do céu. Você coloca o sim do contrário. Oi. Oi, tudo bem? Porque é moda, hein? É moda? É moda. Tá na moda beijar sertanejo. Quer entrar na moda? Não, 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 não. Olha quem tá aqui, olha quem tá aqui. Dá uma boquinha pra nós. Já vem sensualizando a mulher do cara aqui. Eu sei. O que eu falei? Mulher? Tô bem, tô bem. Já que você é ginasta, você não quer dar uns pulos lá em casa, não? Não. Ó, tá chavecando aí. Vem cá, você tá solteira? Solteira, na pista, na balada. Você me daria um beijo na boca? Não. Eu vou beijar sua boca tão linda, eu vou. Você é lança-cara. Eu gosto do lança-cara. Você não. Matelinho, pegador. Vem cá, mostra pra ele como faz. A mulher mais top da matéria, cara. A mulher mais top da matéria, cara, que é triste. Grande, vou filmar. Olha aqui, rapaz. Eu adoro. Formado na minha escola. Já fazendo merda agora. Mas eles foram preparados pra fazer Shakespeare. Eu adoro vocês, sabia? Essa reverência é o que é de mais moderno da nossa época. Esses malucos que estão ali fazem tudo. Você é heraldo, não pode fazer isso, não. Verdade, entendeu? A gente tá tentando beijar a mulherada. Tá cheio. Então ensina pra gente um beijo técnico. Vem ensinar. Vai chegando devagar. Vai, olho no olho. Finge que não vai beijar. Só olha, só olha. Chama o Cogama, vem cá, vem cá. O Volpe Maia vai te... Eles querem fazer um beijo técnico. Vai te ensinar um beijo técnico. Eu não sou atriz. Devagacinho, vai devagacinho. O filmador ainda foi esse gato, tudo bem. Putz. Se f***. Olha, eu sei como você vai ensinar o beijo técnico. Quero ver agora a sua esposa, rapaz. Aumenta a arma, senhor. Já passou a lua de mel, né? Pelo que eu tô vendo, deve ser trigêmeos. Acho que eu comi os filhos mesmo. Que isso!